Você já ouviu falar do PROCÓ? Não? Então assista a esse vídeo! O PROCON tem como objetivo promover e desenvolver uma política de proteção e defesa do consumidor. Ele se baseia na educação para um consumo consciente e sustentável, buscando garantir o equilíbrio nas relações entre fornecedor e consumidor. O PROCON auxilia na conscientização, educando e informando o cidadão sobre o seu direito e dever. Dentre os atendimentos feitos no PROCON, um dos serviços mais buscado é o acerto de dívidas. A gente sabe que entrevistas acontecem, como perda de emprego, pessoa doente na família, salário em atraso, dentre outros. Esses entrevistos fazem com que pessoas e famílias fiquem super endividadas. Quando a pessoa está com dificuldade financeira e não consegue arcar com as suas necessidades básicas, esses fatores podem ocasionar problemas psicológicos, familiares e sociais. Mas você sabia que o PROCON pode ajudar em algumas situações? O Programa de Atendimento ao Superendividado, Paz, tem como objetivo auxiliar as famílias que encontram-se em situações de dificuldades financeiras, buscando a renegociação das dívidas e também a reorganização financeira. Se você se identificou com a situação dos superendividados e quer a ajuda do Paz, é só agendar seu atendimento pelo serviço Fala Vitória 156. Espero que tenha gostado desse vídeo. Curte aí, compartilhe com seus amigos e familiares e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!